Isso não é só a informação sobre o estado de saúde do Marcão, já tá começando a andar no corredor, o que pra ele é uma vitória, porque não faz absolutamente nada depois que ele parou de jogar, já tá, temos imagens aí, né vagabundo? Já tá melhor que ele tava... Já tá muito melhor do que nos últimos 5 anos, né? Mas já tá andando no corredor, mais alguns exames serão feitos, deve ficar mais alguns dias no hospital, mas já tá andando, a gente tem aí o vídeo que ele próprio postou... E antes dele andar, ele mandou esse vídeo e a gente vai até colocar no ar agora. É que ficou aqui o trem... Até que o corte foi pequeno, mas pense num trem dolorido, pra tossir é um inferno, mas não enchei, não, tá tudo beleza, e a dor, cada dia que passa, diminui, beleza? Bom domingo pra vocês aí, fica com Deus. Mandou ontem isso, a cada dia que passa, a dor diminui, é a nossa torcida pra que passe rapidamente. Não, não, só isso, só pra dizer que o Marcão já tá passeando um pouquinho no corredor e tal, não vai fumar mais, né Marcão? Por favor. Não. Né, pelo amor de Deus, né? Beber eu sei que não tem jeito, mas fumar para.